Alô Stássio! Esse grande brasileiro que mostrou o nome dele O sonho da libertação Vem comigo, vem comigo conhecer A história de um homem que nasceu pra vencer Sofreu com preconceito racial Muito jovem viu na corte imperial Os escravos que sofreram Mas foi em frente e conquistou Há amizades verdadeiras na gazeta de notícias O romacista se inspirou Na abolição abraçou, o ideal lhe deixou Uma missão Mas o milagre surgiu quando a presença assinou O final das pragas Na abolição abraçou, o ideal lhe deixou Uma missão Mas o milagre surgiu quando a presença assinou O final das pragas e o ideal lhe aclamou Aclamou nossa república Foi no Amazonas exilado E o futuro dos transportes E patrocínio ficou deslumbrado Com uma coisa impossível Era o sonho do balão Depois do cantor do cisco Temos José Temos José Estácio quanto a sedução Esse grande brasileiro Temos verdadeiras na gazeta de notícias O romacista se inspirou Na abolição abraçou, o ideal lhe deixou Uma missão Uma missão Mas o milagre surgiu quando a presença assinou O final das pragas e o final das pragas e o ideal lhe deixou O Amazonas exilado, viu o futuro dos transportes E o patrocínio ficou deslumbrado Foi uma coisa impossível, é o sonho do valor Levou tudo pra tudo, se sentei na dor De uma partida, essa figura imortal Sempre está em nossas vidas, sempre está possível É o José, estácio contra a sedução Esse grande brasileiro, que gostou muito de mim No sonho da divina, está solto, mas pode morar Voltei, canta Santa Cruz Por nas águas desse mar, meu senhor Quem pensava em te calar, não calou Por nas águas desse mar, meu senhor Quem pensava em te calar, não calou Mas eu disse brilhou No cenário do samba, a estrela de um bamba Que hoje é o meu cantar Mário Lago é poesia E a academia vem mostrar Ao som do braço que cresceu No berço da boenia, fez da bola uma paixão E rolou de coração Pra onde eu vou, nessa viagem ao passado Vou rever os seus amigos Nos cafés da ouvidor Pra onde eu vou, nessa viagem ao passado Criador Vou rever os seus amigos Nos cafés da ouvidor Foi um bom Com o confessador Criador Da mulher de verdade E o portão do bola preta Ainda tenta Belas coisas da cidade O Adora O Adora Não quero chorar Atire a primeira pedra Quem não sabe amar a hora Quem não sabe amar Jornalista Escritor Nacionalista Contestador Contestador O teatro de revista Consagra o artista Oh, quanta emoção No rádio e na televisão E na rolança E na rolança do tempo Ainda arde a chama Inflama seus ideais A sua arte é magia Em nebria E a grande multidão Vou nas águas desse mar Meu Senhor Quem pensava em te calar Não calou Vou nas águas desse mar Meu Senhor Quem pensava em te calar Não calou A batonice brilhou A batonice brilhou Brilhou A batonice brilhou O cenário do céu A estrela do vampiro E hoje é de reclamar Juntinho Juntinho A batonice brilhou A batonice brilhou A batonice brilhou Muito bom Tô conversado Tô conversado Minha dor Pra mulher de verdade E o cabelo Mola preta Ainda canta É a chuva da cidade Aurora 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 Não quero chorar Assim a primeira terra Quem não sabe amar Aurora Aurora Não quero chorar Olha a Vila Rica aí Olha a Vila Rica aí Vai balançar Vai sacudir A sacuca aí Vila Rica vem aí É no swing Vamos lá Da Vila Olímpica Vila Rica Chiquinho da Mangueira É um exemplo de vida Pra essa cidade inteira Da Vila Olímpica Vila Rica Chiquinho da Mangueira É um exemplo de vida Pra essa cidade inteira E hoje Hoje eu venho exaltar Essa figura tão querida Foi lá em Vila Isabel Que começou A sua vida Se misturava com os pambas A verde rosa O seu verdadeiro amor Conhecendo tia Alice Um projeto social iniciou Pelas crianças Pelas crianças então Ele lutou Com humildade Ele foi Um sonhador E promovemos esportes Fez feliz Jovens Jovens que orgulha esse país E assim Assim Toda comunidade Agradece de verdade Pelo bem Pelo bem que praticou A Inglaterra Seu trabalho aplaudiu O mundo projetou Nosso Brasil Meu Brasil Até Bill Clinton Se emocionou Francisco Francisco de Carvalho Pra essa cidade Pra essa cidade inteira E hoje Hoje eu venho exaltar Essa figura tão querida Foi lá em Vila Isabel Que começou A sua vida Se misturava com os pambas A verde rosa E o seu verdadeiro amor Conhecendo Tia Alice Um projeto social iniciou Pelas crianças então Ele lutou Com humildade Ele foi Um sonhador E promovemos esportes Fez feliz Jovens Que orgulha esse país Pelas crianças Sacode Ele lutou Com humildade Ele foi Um sonhador E promovemos esportes Fez feliz Jovens Que orgulha esse país E assim E assim Toda comunidade Agradece de verdade Pelo bem que praticou Na Inglaterra Seu trabalho aplaudiu No mundo projetou Nosso Brasil Até Bill Clinton Se emocionou Francisco de Carvalho Mais um vencedor Na Vila Olímpica Vila Rica Chiquinho da Mangueira É um exemplo de vida Pra essa cidade inteira De novo! Na Vila Olímpica Vila Rica Maravilha Chiquinho da Mangueira Chiquinho da Mangueira É um exemplo de vida Pra essa cidade inteira E hoje Hoje eu venho exaltar Essa figura tão querida Faz a festa, me abraça, põe champanhe na taça A São Clemente é alegria Vem no peito e na raça, sacudindo a massa Na explosão da bateria Faz a festa, me abraça, põe champanhe na taça A São Clemente é alegria Vem no peito e na raça, sacudindo a massa Na explosão da bateria Ah, como cantei, eu alentei, eu me tentei amor Juntos moleque, tem palhão e eu vou Tentando melhorar esse país, pra ser feliz O meu grito ecoou, e aí o que mudou? Mas não desisto, sou guerreiro lutador Ah, mas como sou? Se morrer o par da pedra Se pegar o ladrão come, onde a coisa vai parar Tô sem terra, tô sem ninho, qual será o meu caminho? Quero casar pra caçar A tragédia social E o meu povão do carnaval Não pode mais participar No troca-troca de lugar Para o turista deverá Tentando melhorar A solução, então E a raça, sacudindo a massa Põe o chapéu e na taça A sofrimento e a alegria Vem no peito e na raça, sacudindo a massa Na explosão da bateria E a raça, cantei Ah, como eu cantei Ah, como eu cantei Vamos lá, bispo Sou guerreiro lutador Ah, mas como sou? Se torne o par da pedra Se ficar o ladrão come, onde a coisa vai parar? Tô sem terra, tô sem ninho, qual será o meu caminho? Por aí? Quero casar pra caçar Tá na hora de curar Minha saúde, quem tem pra não ficar pobre E o pobre que se cuide Tá na hora de curar Minha saúde, quem tem pra não ficar pobre E o pobre que se cuide E hoje Hoje o capitão de asfalto Tomou de assalto As manchetes de jornal Marginalizado Virou culpado da tragédia social E o meu povão do carnaval Não pode mais participar No próprio a trova de lugar Para o turista de virar A solução A solução então É investir na educação Criar emprego Para libertar essa nação Faz a fé já me abraça Com champanhe na taça Segura, 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 segura A sua premente alegria Vem no pelo e na raça Sacudindo a massa Na explosão da bateria Na explosão da bateria Na explosão da bateria A sua premente alegria Vem no pelo e na raça Sacudindo a massa Na explosão da bateria É na cor Essa beleza é você Na cor Que mostra o mundo de esplendor Em uma linda história De amor De amor Brindaremos ao futuro Neste dia Passa a sua festa Com o doido Vem no rum Vem no rum Vem no rum Vem no rum E amor Vem no rum A ordem do pequeno Criador Pra quê? Pra quê? Para ser filha da terra E ninguém faz sem guerra Roluru Um abenço Oxalá 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 Só pra falar, coro, pilar, consulte o oráculo de infar Não se esqueça da perenda, não tenha vaidade A nossa força vem da humildade E eu vejo, vejo os meus filhos em seu caminhar Elementos irão se formar, mas se a vida do peito É na dor, essa beleza é você na dor Que mostra o mundo de esplendor, em uma linda história de amor Hoje penso paz, saúde e felicidade Brindaremos ao futuro desse dia, passando uma festa como foi da ilha Hoje penso paz, saúde e felicidade Brindaremos ao futuro desse dia, passando uma festa como foi da ilha Tem doru, tem doru Tem doru, tem doru Tem doru, tem medo de gato Pra que, pra que, para ser terra da terra E vem, vai ser terra, o mundo adeus Oxalá, Oxalá, Oxalá de confiança Vai nascer e caminhar, vamos com sua missão É isso que eu venho E a maldade, usa a sua humildade A nossa força vem da humildade A nossa força vem da humildade Eu beijo Beijo Roda minha coelha O cantinho do seu caminhar Elementos que não se comportar Mas se a vida do peito já errou É uma dor Essa beleza é você na dor Que mostra o mundo de esplendor, em uma linda história de amor Hoje penso paz, saúde e felicidade Brindaremos alto tudo esse dia Passa sua festa com boi da ilha Hoje penso paz, saúde e felicidade Brindaremos alto tudo esse dia Passa sua festa com boi da ilha Hoje eu quero é sambar e cantar o meu laia laia Bem feliz, bem meu rio de paz e amor Cantando meu samba a raiz Hoje eu quero é sambar e cantar o meu laia laia Bem feliz, bem meu rio de paz e amor Cantando meu samba a raiz Eu sou, eu sou a fonte de lutas em tantas jornadas No mundo da ilusão, fiz a minha história Resgatei meu passado de glórias Em azul e branco me deixei levar Saí pelos antigos carnavais Viajei no tempo, fertilizei momentos Atravecei diversos temporais Viajei no tempo, fertilizei momentos Atravecei diversos temporais E assim, e assim E assim, oh, é assim na sutileza do pincel Sonhei o mundo em forma de aquarela A noite mostrou seus encantos A baratinha se tornou mais bela Louvei a natureza e o amor Lembrei artistas e mortais Mostrei do Brasil as belezas Os túneis e riquezas E seus lindos rituais Eu vou sambar Hoje eu quero é sambar E cantar o meu laia laia Bem feliz, bem meu rio de paz e amor Cantando meu samba a raiz Hoje eu quero é sambar E cantar o meu laia laia Bem feliz, bem meu rio de paz e amor Cantando meu samba a raiz Eu sou, eu sou a fonte E no mundo das estrelas rodadas No mundo da ilusão Fiz a minha história Veja bem meu passado por horas Em azul e branco me deixei levar Saí pelos antigos carros Viajei no tempo Eterno e sem momentos Atravacei diversos temporais Viajei no tempo Eterno e sem momentos Atravacei diversos temporais E assim, assim, assim A natureza do pincel A natureza do pincel A natureza do pincel Laia 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 Bem feliz, bem meu rio de paz e amor Cantando meu samba a raiz Hoje eu quero é sambar E cantar o meu laia laia Bem feliz, bem meu rio de paz e amor Cantando meu samba a raiz Eu sou a fonte E no mundo das estrelas rodadas No mundo da ilusão Fiz a minha história Veja bem meu passado por horas Em azul e branco me deixei levar Saí pelos antigos carros Viajei no tempo Eterno e sem momentos Atravacei diversos temporais Viajei no tempo Eterno e sem momentos Atravacei diversos temporais E assim, assim A natureza do pincel A natureza do pincel Sonhei no mundo em forma de aquarela A noite mostrou... Alô, Belfo Rocho Feito uma mudança Gira, 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 roda Deixa girar Cabo frio, araruama Saquarema, puxos, vou amar Sou Belfo Rocho Sou amor, sou emoção Vou girando no compasso do meu coração Gira, 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 roda Deixa girar Cabo frio, araruama Saquarema, puxos, vou amar Sou Belfo Rocho Sou amor, sou emoção Vou girando no compasso do meu coração Ó sublime Ó sublime natureza Desde esse espaço A fonte é eterna e já a luz E seduz Santuário de riquezas Mitologia, grandeza do Pinambá Heróis, heróis Viram estrelas Retorna a terra Sobre as ordens do rei sol Transformam-se em pedras sagradas Viram decência milenar da vida A inocente tá aí, tá aí, tá aí Vem pra sacudir Pra sacudir Com a região dos lagos A assapucaí Tá aí, tá aí, tá aí A inocente tá aí, tá aí, tá aí Vem pra sacudir Pra sacudir Com a região dos lagos A assapucaí A lua A lua vem sentindo cor de prata Clareando a madrugada No litoral O ouro às verdes matas Reluziu Lindo visual Surgiu O véu da natureza Protegeu Tão-me fora que beleza Tão majestosa Cheia de encantos mil É sol É sal É um tesouro Esse meu país É sol É sal É um tesouro Esse meu país É madeira de lei É pau, Brasil Portugal, então não vou Daí foi que a cobiça começou Vieram Vieram franceses Ingleses, holandeses Espanhóis A explorar Riquezas deste chão E deixaram sua contribuição Na arte Na arte Na cultura popular Igrejas, monumentos culturais Costa do sol Original e brejeira Tem charme a influência estrangeira Gira, 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 roda Deixa girar Cabo frio, araruama Saguarema, buchos, boa Sou meu porrocho Sou a emoção Vou girando no compasso Do meu coração Gira, 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 roda Deixa girar Cabo frio, araruama Saguarema, buchos, boa Mar Sou galvo roxo Sou a emoção Vou girando no compasso Do meu coração Ó sublime Ó sublime natureza Vem esse espaço Com os eternos Vícius Santuário De riquezas Mitologia Grande, exato Pinambar Heróis Heróis Filhos Estrela É forma a terra Toda só de puriçóis Como se Tem pedras sagradas Virando essência A liberdade virar A inocente tá aí Tá aí Tá aí Vem pra sacudir Pra sacudir Com a região dos lagos Passa por aí A inocente tá aí Tá aí Tá aí Vem pra sacudir Pra sacudir Com a região dos lagos Passa por aí A lua vem surgindo Cor de prata Clareando a madrugada No litoral Muito bonito O ouro em cento de matas Relocídio E aí Lindo visual Surgido O que é o dano Tijuca Canta império Agora é pra valer Meu império da Tijuca Vem mostrar Como é doce viajar Nesta emoção Eu gosto assim Deixa eu te namorar Macaé E conquista teu coração Mas deixa Deixa eu te namorar Macaé E conquista teu coração Emoldurada 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 Pelas mãos do Criador É lindo contemplar Tanta beleza Seus filhos cachoeiras E cascadas Verdadeiro paraíso De riquezas O índio O índio Era o dono Dessa terra Quando o homem branco Aqui chegou E o negro feiticeiro Vai pra mata No quilombo a liberdade Liberdade das amarras Do senhor Depois do forço A ferrovia Chegou Os engenhos de açúcar Ao cultivo do café O ouro da coroa Vem do cia Impulsionando Macaé Depois do forço A ferrovia Chegou Os engenhos de açúcar Ao cultivo do café O ouro O ouro da coroa Vem do cia Impulsionando Macaé Na música Uma nova aurora Conspirador E show de liras Pelo ar A São Pedro Vai meu barco Em posição De festa de linho E lendas De emocionar Oh Santana Segredo Mistério Em oração Assim conta a história Que cem anos Durou a maldição O ouro negro Surgiu Fez o progresso Jogar E a cidade Novamente a prosperar Hoje a princesinha Do Atlântico Faz turista Sem cantar Dá diva Dá diva Da natureza Já é agora Que me faz sonhar Meu império da Tijuca Vem mostrar Como é doce Viajar nesta emoção Deixa eu te namorar Macaé E conquista teu coração Mas deixa Deixa eu te namorar Macaé E conquista teu coração É moldurada É moldurada Pelas mãos do Criador É lindo Vou levar Dota beleza Feliz cachoeira É verdadeiro Verdadeiro Paraíso de riqueza O índio O índio É moldurada É Todo homem branco aqui chegou E o negro Feiticeiro Vai na mata Do quilombo a libera Liberdade das amadas O índio Depois do porto a ferrovia Chegou Canta como libera O açúcar Ao cultivo do café O ouro O mundo da coroa Que nocia Sim Impulsionando Macaé Depois do porto a ferrovia Chegou Do cinchão de açúcar Ao cultivo do café O mundo da coroa Que nocia Sim Impulsionando Macaé Na música Na música É nóis na fila Os filha dores São de miras pelo ar Pelo ar A São Pedro Vai meu barco Em posição Saúde Meu pai Está junindo E lembra Se emocionar Ó Santana Negredo Negredo Mistério Em oração E assim Assim conta a história Que cem anos Curou a maldição O almo negro O almo negro Surgiu Fez o progresso Jomar E a cidade Novamente Aposperada E hoje Hoje a princesinha Do atlante De contos Faz turista Sem cantar Da diva Da natureza Joia rara Que me faz sonhar Meu império Da tijuca Vem mostrar Quando é doce Criança Descima Alô Porto da pedra Alô Tigre Ativa aí Um sorriso De criança Oh Um futuro É esperança Que isso tudo Vai mudar Porto da pedra Me leva Que eu também Quero sonhar É possível Vamos lá Um sorriso De criança Escolta o meu coração E de vocês também Que isso tudo Vai mudar Sou noção Alô Da pedra Me leva Que eu também Quero sonhar Mas hoje Hoje o dia do inverno É puxar O caminho Para o mundo Bem melhor Feche os olhos Escolta o coração A infância Sem mente O futuro Da nação Eu quero Quero ver as criancinhas Sem labução No mel da verdade Vivendo com carinho E proteção Sem medo Do destino Com saúde Educacional Oi Receita Pra tornar O cidadão Oi Brincar de pepe Brincar de roda Amarelinha Solta a pipa E joga a bola Esconde, esconde Ô guarda a peão Vencer criança Nesse mundo De ilusão Brincar de pepe Brincar de roda Amarelinha Solta a pipa E joga a bola Esconde, esconde Oi Guarda a peão Vencer criança Nesse mundo De ilusão E no esporte E no esporte A direção Para as virtudes Qual a magia Qual a magia Do amor Abraça a nossa infância Que joga a tua jeito Enquanto a vida A esperança Sabemos de qual A criança É nosso bem Nosso valor maior Crescer e viver Agora é lei No olhar dos pequeninos Vejo o mundo Que sonhei O sorriso de criança O futuro é a esperança Que isso tudo vai mudar O autor da pedra Me leva que eu também Quero sonhar É possível, vamos lá O sorriso de criança O futuro é a esperança Que isso tudo vai mudar O autor da pedra Me leva que eu também Quero sonhar Mas hoje Hoje o time vem mostrar O caminho para o mundo O vermelho O paixão E o fulho de soltação Escoge o coração A infância E a gente O futuro da nação E eu quero Quero vir as crianças Que valência Que valência Minhas crianças No mel da vida Vivendo com carinho E proteção Sem medo do destino Com saúde e educação Foi Deseitado pra formar O cidadão Foi Brincado A ronda presidente É o João do Marbella Amarelinha Solta a pipa e joga a bola Esconde, esconde Roda a pião Vem ser criança Nesse mundo de lusão Brincado Brincado Amarelinha Solta a pipa e joga a bola Esconde, esconde Roda a pião Vem ser criança Nesse mundo de lusão Agroesporte Virando esporte E harmonia A criança Parabéns de hoje Igual a magia Na magia do amor Abraça a nossa infância Fechou, me ajudou a gente Enquanto a vida A esperança Sabemos o amor A criança é nosso bem Nosso valor maior Alô, bacinho Dizendo 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 A cabaneira No olhar dos pequeninos Vejo o mundo de sorrir O sorriso de criança O pai Tu é esperança Disso tudo vai mudar Com a cor da pedra Me leva Que eu também quero sonhar É possível, vamos lá Chega O sorriso de criança O futuro é esperança Disso tudo vai mudar Com a cor da pedra Me leva Que eu também quero sonhar Mas hoje Hoje o dia De pé é imposteado O caminho Para o mundo É melhor Feche os olhos Escolhe o coração Vai fazer a vida Que beleza Com seu manto azul e branco Olha ela aí Vem de lá de cavalcante Praça puro Cair Alô, cavalcante Vamos lá Minha comunidade querida Em cima da hora Eu sou Goiata-ca Amopi Campo das delícias Amor Tem goitacazes Na sapucaí Em cima da hora Eu sou Goiata-ca Amopi Amopi Campo das delícias Amor Tem goitacazes Na sapucaí E quando O paduque a noite inteira Era o negro a cantar Senhorzinho mandou buscar Lá no engenho Cachaça boa Pra deliciar Campo dos grandes heróis Em cima da hora Eu sou O paduque o paduque a cantar O paduque a noite inteira Alegria É o negro a cantar Senhorzinho mandou buscar Lá no engenho Cachaça boa Pra deliciar A cidade Ah A cidade cresceu Veio progresso Sobre os filhos A luz elétrica A pioneira Com a produção da sul E a rara Caseira Campos Dos grandes heróis Eta Pereira José Luar Doce E outros mais Meio Morteção Não esqueceremos Não esqueceremos É isso aí Mestre Ricardo Arrepia Arrepia Eu sou o samba Sou o leão Patrimônio cultural Orgulho Do meu carnaval Alô leão de novo Iguaçu Tá certo sim Alegria Alegria Sacode Alala É alegria É samba Amor É alto astral Vem dará E essa magia O delírio Do meu carnaval Alala É alegria É samba Amor É alto astral Vem dará Essa magia O delírio Do meu carnaval Mas sob Sob a proteção De Alá Vou balançar Essa avenida E com o leão Eu vou Cumprir a lei Que Malomé É professor Com bravura Novas terras Conquistei Tome a arma E a Europa Enquantei Nas soldadas Juntei Defendi meu ideal Se na memória De um povo Aqui cheguei Amor 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 Enquanto Eu consegui Eu consegui E nos altos Felicciosos Já fui retratado Como mal Fui bom Mas cátio No comércio Amor Com muita garra Nessa terra Eu venci E no carnaval Sou um chefe Vem dará nessa magia, o delírio do meu carnaval Mas sob a proteção de amar, vou avançar essa benigra E com o leão eu vou, cumprir a lei que não é professor Com bravura novas terras conquistei, com a minha arte na Europa encantei Nas cruzadas com o bem, defendi o ideal que na memória de um povo aqui tem Oh amor, amor me leva, guerreiro do ouro eu sou Vem pra contada, moçambique marchada, fazer a festa no esplendor da cavalhada Oh amor, amor me leva, guerreiro do ouro eu sou Vem pra contada, moçambique marchada, fazer a festa no esplendor da cavalhada Para as riquezas, para as riquezas, amor a inventar já consegui Eu consegui E nos altos felixosos, já fui retratado como mau Fui bom mascar de no comércio ambulante, com muita garra nessa terra eu venci E no carnaval, o que será que não sabe hoje na safra aí Alalaô, é a alegria, é samba, amor, é a pastral Vem dará dessa magia, o delirio do meu carnaval Alalaô, é a alegria, é samba, amor, é a pastral Vem dará dessa magia Estado maravilhoso, cheio de encantos mil Laiá, laiá, que maravilha Nessa fonte de energia, minha vida, minha vida, a emoção me faz cantar Laiá, laiá, que maravilha, a magia está no ar Nessa fonte de energia, minha vida é minha vida, emoção me faz cantar Mas vamos, vamos renascer Nessa explosão colorida Gritando viva o ano novo Da esperança de ver um pouco feliz E sair por aí, e sair por aí Pra conferir o que se fala Do Rio de Janeiro e seu interior Joia, rara, tão maravilhoso e cheio de encantos mil Centro cultural do meu Brasil Amor, amor, amor Me leva nessa bar que eu também vou Vou que vou, sou turista neste dia E no meio da folia Sou o Menexpel, amor, ó meu amor Amor, me leva nessa bar que eu também vou Vou que vou, sou turista neste dia E no meio da folia Sou o Menexpel, amor E a viagem, a viagem continua Sobe serras, peço e terras Com grande manancial e litoral Nosso solo tem riqueza, generosa natureza E tem virtude em duas barras Viva esta de vez, mineiro pau Nessa viagem sem pau Volta alguém em fevereiro Pra brincar meu carnaval Laia, laia, laia Que maravilha, a magia está no ar Lá, laia, laia, que maravilha A magia está no ar Nessa fonte de energia, minha filha é minha vida e você me faz cantar Vamos renascer, essa explosão do morrer O estado do Rio de Janeiro é cantado em desfile por uma escola de samba Unidos de Vila Isabel E sair por aí pra conferir o que se faz Jóia, barra, tão maravilhoso e cheio de encantos mil Centro cultural, meu Brasil, amor, 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 me leva Nessa barra eu também vou, vou que vou Sou turista neste dia e no meio da polia Sou o remestreiro do amor, ó meu amor, amor Me leva Nessa barra eu também vou, vou que vou Sou turista neste dia e no meio da polia Sou o remestreiro do amor E a viagem Vamos ver essa harmonia A viagem continua Sobe cegas, bebe as baianas Um grande manancial Que litoral, nosso solo tem riqueza Generosa na natureza Em duas barra eu também vou, sou turista neste dia e no meio da polia Em duas barra eu também vou, sou turista neste dia e no meio da polia Obrigada Sobre aqui Obrigado.